O BC, ou o Big Show, o grande corte, como vocês quiserem pronunciar. De qualquer forma, o corte também é um processo nesse período da transição, porque o que nos foi passado ao longo do período e principalmente dessa questão do corpo e até do feminino é que o cabelo tem que ser sempre comprido, ele tem que ser para baixo, ele tem que balançar. Esteticamente falando, no processo de transição, ele faz uma transição a curto prazo, porque quando você corta o cabelo, você não vai passar por todo aquele processo estético de ficar com a raiz encaracolada ou crespa e as pontas lisas, dificultando um pouco o penteado, e até mesmo combinações acerca de roupas e tudo mais, porque aí você começa a notar quando você olha no espelho que aquele cabelo não combina com nada com você, não combina com a roupa que você está vestindo, não combina com a tua cara, tem aquele aspecto que você não gosta e aí você começa a pensar, poxa, mas e se eu cortasse? Mas e se eu cortar, como é que vai ficar? Então o BC, ele ajuda você a fazer um processo de transição mais rápido, mais a curto prazo. E quando isso acontece, isso também é muito bom, porque o BC, ele também ajuda a compreender o quanto que é importante a gente quebrar padrões, principalmente no que tange a essa discussão de gênero. Por que que mulher também não pode ter o cabelo curto? E eu já falei isso, mas eu acho que cabe repetir, porque é um tema que nunca se esgota, o quanto que o nosso corpo no mundo, ele apresenta possibilidades, né? E o quanto que dentro desse apresentar possibilidades, eu vou entrando num processo de conhecer o meu próprio corpo, né? De ter mais noção de mim mesma, né? De quem eu sou, né? De tocar na minha cabeça, na textura do meu cabelo, de poder fazer um carinho, né? De sentir, de esticar o cacho e ver até onde ele vai e de repente ver ele se transformando, né? No sentido encolhendo, né? Então o BC, ele vai dando essa possibilidade, né? Essa possibilidade de adentrar, né? De aprofundar no nosso corpo e quebrar essas padronizações, né? Então ele é muito importante dentro do processo de transição. Claro, não é obrigatório, não tem que ser obrigatório. Eu costumo dizer que a gente começa a realmente a se comunicar, né? Com a gente, né? Com o nosso corpo, né? Com os nossos gostos, né? Com as coisas que a gente realmente gosta de fazer e pensar. Eu creiisto ao seuаются E faz aqui. E aí Eu vou deixar aqui pra ver o dia. E aí E aí E aí E aí